Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Dariri e estamos começando mais um vídeo de Return to Mario, o jogo de sobrevivência dos Anéis. Lembrando galera que nós estamos fazendo a campanha e hoje nós vamos enfrentar o primeiro boss da história do jogo. Mais um cerco. Jork, pega o machadão. Pega a minha luz. Vai. Olha isso, que ainda bem que eu fiz o portão agora. Seria bom que eu botar armadilhas aqui para fechar esses cercos. Foram embora, né? Ok, beleza. Conseguimos segurar o cerco, galera. Vamos avançando. Essa parte aqui acho que não ficou tão boa. Porque ficou na escada. Deixa eu construir melhor. Tira isso. Ficou bem apertado. Então talvez eu coloque... Talvez eu coloque só a parede estreita. Só a parede estreita. E está vindo mais um orc aqui, ó. É brincadeira? Não cansa não de apanhar? Pronto. Pronto. Foi. Foi, galera. Foi. Agora foi. E aí, eu não sei se eu boto janela aqui que facilita eles atacarem. Seria bom para uma defesa. Mas acho que eu vou botar parede estreita. Eu vou botando... Eu vou fechando ela conforme a necessidade, ó. De fechazinhas, de paredes estreitas. E aí fica... Fica legal. Vou botar mais uma parede aqui também para fechar esse lado. Ou talvez eu bote até uma janela. Nesse canto aqui. Não sei se vale a pena colocar uma janela. Tem como abaixar? É... Botar distância? Abaixo? Não. Abaixo do chão não tem como mais. Só aqui. E aí aqui eu conseguiria fazer alguma coisa. Deixa eu ver se fica legal. É... Não. Acho que só a entrada está legal. O resto não precisa. Eles não vão pular também. Então não tem problema. Eu acredito que eles não pulem aqui. Então a gente pode colocar... Deixa eu ver se tem... Não temos muitos materiais ainda, né? Não sei se o jogo tem uma barreira de pedra. Uma barreira de pedra também seria interessante. Colocar aqui na... Tipo um... Um parapeito, vamos dizer assim. A gente faz tipo uma fortalezazinha... Pequena. Eu acredito que eles não... Eles não passem para cá, tá pessoal? Eu acho que isso é uma coisa... Só mesmo... Para evitar se por acaso algum tenta pular ali. Tem que quebrar isso aqui, ó. Beleza. Faz agora aqui mais uma barreira de pedra. Tem até como botar bloco pequeno. Pula aqui. Ops, não. Como é que vai cair? Quebra isso aqui. Picareta? Já foi. Pega a pedra. Bota aqui o chão. Barreira de pedra. Encaixou. Outra. E mais uma aqui. Eu sempre costumo sair por aqui, né? Mas... Cadê meu... Peraí. Mas o escudo ilumina bastante. Olha que maravilha. Ilumina muito bem. Pronto. Beleza. E aí, dá para fazer um negocinho aqui também? É... Eu não sei quais são os tipos de raid que tem no jogo. Eu acredito que não sejam muitos. Seria legal fazer aqui também uma barreira de pedra aqui. Se bem que aqui já tem um parapeito, né? Então não precisa. Aqui está tranquilo. Seria mais para cá. Essa parte aqui. Existe uma coluna alta de pedra. Que daria para colocar aqui como uma divisória, sabe? Aqui, ó. Que aí fortalece... As entradas. Além da parede, tem as colunas. E aí faz uma... Faz uma entrada bem fortalecida. Mas ali não deu. Por quê? Ali não deu por algum motivo. Qual é o motivo? De não... Coluna baixa. Acho que é isso. Uma em cima da outra. Agora vai. Era isso. Era coluna baixa. Pronto. Aqui ficou legalzinho. Acho que deu uma proteção legal. Talvez eu bote uma coluna alta aqui no canto. Uma meia coluna. Não. Não. É melhor deixar como está ali atrás. Tá. Olha. Agora que eu vi que tem comida aqui. Sol bola. Beleza. Vamos lá, galera. Então, assim. Tá legal. É só mais uma proteção. Vou quebrar isso aqui também. É só mais uma proteção na base. Né? Talvez depois eu faça até mesmo plantações aqui. Isso aqui não tem como quebrar. Não. Não quebra. Botei mais uma lareira. Aqui temos a proteção da entrada. Temos aqui agora um bloco de pedra simples. Daria para colocar ele assim. A cada dois. Que vai dar um aspecto... E aqui ficou desalinhado. Tá vendo só? Ó. Agora que eu vi. Ficou desalinhado aqui. Tem uma escada ali atrás? Não tem? Mas eu não sei aonde que ela dá. Acho que ia dar em um lugar nenhum. Porque é como se tivesse desmoronado uma pedra. E não tem como... Não tem como... Tirar. Remover aquela pedra dali. Ok. Ok. Aqui agora. Dá para colocar a barreira aqui também. A diferença que esse escudo faz. É muito boa. E agora as barreiras de pedra pequena. Eles estão raidando, né? Estão raidando? Não. Então, tá. A distância é... Uma, duas, três. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Ops. Uma. Uma. Duas. É difícil construir nesse espaço aqui. Puxa pra cá Aí Aí Fecha aqui agora E Tei Tei Acho que eu vou botar de espaço de uma em uma Pode ficar até melhor Vai ter mais proteção Eu não sei se os raids depois aumentam Se vão ficando mais difíceis Eu acredito que não Eu acredito que seja só orque Agora eu não sei se vai ter dragão Se vai ter algum bicho voador Sabe Aí realmente é uma Uma dúvida minha Aqui é um Bota um Pula outro Aí isso aqui quebra Mais um cerco Tá vendo só o que eu tô falando Tem cerco o tempo todo galera Tá aumentando Tá aumentando o cerco Vambora Vambora pra cima desses caras Cadê? Pra trás Tem um Tem um Globo aqui também Ah não acredito Eu não acredito que eles estão indo pela ponte Filhas da mãe Tô atacando por cima Caraca Ô bicho inteligente Olha isso cara Tem um furo atrás Pega o machado Que é bom que eu troque Caramba É parado logo tudo O jogo Que isso cara Tem uma escada aqui atrás Tem como quebrar isso aqui? Tem como quebrar essa escada? Não tem como quebrar essa escada Caramba Tamo com dois acessos agora Duas frentes Aqui e ali Duas frentes de ataque Isso é tudo que você tem? Peraí Correu Caraca Cacete de agulha Vai pra cima Vambora Vambora que Os bichos estão bravos Vindo aqui Cada vez mais forte Quando você morre O raid acaba Mas eles vão voltar Esses orcs vão voltar Vamos fazer o seguinte Deixa eu verificar Onde que Tá a entrada Principal deles Tá vindo por aqui Tá vindo por aqui né Tão vindo por aqui Por trás Olha que safados Eu vou ter que Vou lacrar essa entrada aqui Galera Com pedra Vou dar uma lacrada Muito grande Eu vou meter aqui Sabe o que? Piso de madeira É piso? É piso Lacra essa parte aqui E lacra aqui também Ó O que que precisa? De madeira? Deixa eu pegar madeira Isso aqui é pedra Tem madeira Aqui sobrando Aqui Mais um pouco Vai expir madeira Vai limpando Vou ver Tem que limpar isso aqui logo É mole não Os caras estão raidando Legal Semente de feijão branco Depois eu vou ter que fazer plantação Também Então acho que dessa forma aqui Já dá uma lacrada legal Na entrada né Eu tô fazendo duas camadas aqui Vou até fazer uma mais alta Do que a outra Bem aqui na esquina Pra lá Pra Fechar Fechar legal aqui Agora pergunta Será que eles pulam? Eu sei o que eu vou fazer Peraí Reabre isso Vou fazer mais alto Porque a gente pode usar como escada Um por cima do outro É mesmo? Então bota esse piso aqui Mais alto possível Não Não foi agora o O chão Piso de madeira Não Não deixou a altura Talvez Aqui? Aqui deu Beleza Espero que eles não pulem Isso aqui Bom Isso é uma É uma tentativa Pra ver Se eles vão Não vão Vir pra cá De jeito nenhum Bota aqui agora Preciso de mais um pouco De resto de madeira Vamos pegar aqui embaixo Ok Vou limpar logo Isso aqui tudo Aqui galera Onde eu tô É o começo do game Tá? É um lugar maneiro Também pra fazer base Quebra isso aqui também Onde a gente Começou Tá Eu consigo subir Eles não Eles não Sim Espero Ok Lacrei De duas formas Um pouquinho mais alto Que o outro Vamos ver se isso vai Resolver Espero que resolva Pra gente poder seguir Nossa viagem Em direção lá A cidade dos orques Ainda bem que tem Uma ponte aqui Que tá quebrada E tem mais lobo aqui Vem lobo Vem Essa lança é maravilhosa Contra lobo E esse machado É maravilhoso Contra orque Show de bola Acho que eu vou quebrar Essa parte aqui Da frente também Que tá quebrado Pra poder Não atrapalhar Na entrada Isso aqui tem que ter Muita pedra Porque isso aqui É um pedregulho Aqui Foram só três pedras Isso tudo É bem resistente Aqui o diamante preto Eu preciso de mais Treze dele Pra poder fazer o negócio E inclusive Pra fazer portal Que eu vou andar com ele Agora Eu vou andar com dois Pra gente poder Se achar outra pedra aqui A gente faz um lugar Ou se achar um portal Mais uma Ou a abundância De diamante preto Eu vou fazer um portal Que pra fazer São três Então é caro Tá Eu vou andar coisa aqui Comigo Sempre que for preciso Porque afinal Pra fazer uma pedra guia Precisa De pedra normal Que a gente encontra E diamante preto Que é o mais difícil Por agora Tá É Faltou fazer esse cortador De diamante natural Mas é madeira De ubaçã Que eu não achei ainda Então vamos Seguir lá Pro mundo Dos Cidades dos orques Pra achar mais diamante Vamos ter que farmar Muito Tomara que eu encontre Bastante cidade E orques Pelos caminhos Foi a partir daqui É aqui que eu preciso Continuar E é a partir daqui Que a exploração Continua E aqui tem mel de caverna Aqui dá pra reconstruir Com dois diamantes Não vou usar agora É lá pra baixo Que a gente tem que ir Se descer Já era E tem alguma coisa Pra cá Na caverna Deixa eu ver Tem muita coisa marcada aqui Não É realmente Pra lá Então assim E tem alguma coisa Pra cá Não Realmente É Pra cá Mesmo Não tem nada Aqui a não ser Um farmzinho De mel Um farm De outro tipo De pedra especial Tem a pedra guia Aqui pra gente fazer As viagens Rápidas É Que é muito bom Então vou voltar lá Pra base Pra levar esses ferros Todos que eu tô levando Pra base Lá de cima E aí Eu vou ter que achar Um outro lugar Um outro caminho Pra poder achar A cidade dos orques Porque a que eu achei Eu já matei Já desimei É grande pra caraca Olha isso Profundezas inferiores Que a gente tá Minas dos anões Barazimbá Pedra guia Assentamento Agora a gente consegue Exatamente Fazer as viagens rápidas Uma das melhores coisas Que tem Deposita aqui Já vamos fazer uma comida Vamos dormir também Já tá entardecendo Faz uns espetinhos Aqui Beleza Tá cheio de fome Né É Come uma carne crua Só pra dar Matar um pouquinho De a fome Os ferros Eu posso guardar Aqui no estoque É cobre Aqui é o ferro Falta mais o que Pra guardar Pedra E diamante bruto Pedra tá aqui em cima Beleza Carvão Madeira É Aqui é madeira élfica Ok Guarda as pedras Especiais Vamos dizer assim Por enquanto Isso aqui é pedra 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 e gulhão Vamos ver se a gente consegue Guardar lá atrás Agora Mel Isso Isso aqui É excremento de morcego Pra fazer plantação Mas eu preciso ainda Liberar um material Uma pedra específica Que eu não tenho ainda Isso aqui é pedra e gulho grande Dá pra meter aqui em cima Terei que fazer um outro depósito de pedra Então Depois a gente arruma ele Bota aqui por enquanto Essas pedras Deixa aqui nesse armário Isso aqui são comidas diferentes Bota aqui Ok Tem muita coisa de repolho Eu tinha que fazer comida de repolho O que que faz com repolho? Sopa Ensopado? Talvez Come isso Ou melhor Dorme e come Dorme At your servers Agora vai Comeu e voltou Agora uma coisa Falaram que Fazer viagem rápida Ele volta Ele vai cansado Vamos fazer só a duração aqui É o ouro Ele fica pilhadão Com a pilha do ouro Honrado Pronto Fez tudo Agora a gente volta lá Para as profundezas Do descido do cristal Volta Vamos ver se ele vai perder fome Ou não Acho que não Vai ficar de boa Acredito que vai ficar de boa É É Perdeu fome Olha só Realmente Ele perde fome Ou melhor Ele fica com fome Ele perde Um pouco do alimento Curiosamente Faz sentido Porque é uma viagem longa Como se fosse um atalho apenas Ah Faltou essa parte aqui Vem Vem orc Vem Toma Isso aqui é uma passagem? Não Aqui é nós Os Aqui acaba tudo Tem uma pena Lá em cima Deixa eu pegar Aquela pena Aqui foi onde eu fiz O acesso Ok Deixa eu confirmar Isso aqui tem alguma passagem? Não Não tem passagem São só pedras Só rochas O que foi que eu fiz Não parenta ter nada Só pedra Sob pedra É Só pedra mesmo É Deixa eu ver Deixa eu pegar logo Isso aqui Porque isso aqui é Pode ser estranho É estranho Então aqui não quebra não Isso aqui não quebra Vamos lá Vamos ter que voltar Pra cá Talvez aqui Temos que achar algum canto Talvez aqui descer Vambora Vamos em frente Achamos uma sala Eu não sei o que é isso É um bando de aranha Calma Calma aranhada A lança é muito boa Foi Tem um acesso aqui também Aqui dá pra outra sala Que doideira é essa Fio natural Se eu não destruir nunca esse ninho Será que sempre vai me dar fio? Eu vou deixar intacto aqui Como um teste Deixa eu quebrar aqui também Pra ver o que acontece É um atalho pra cá Ok Tem que seguir pra cá mesmo Isso Aí agora Ok Ok Já entendi A gente veio daqui Tem acesso pra voltar pra lá Aqui é sem saída Isso Então vamos fazer esse caminho aqui Dar a subida Pra cá não tem nada Tem que voltar pro acesso Que eu vim Mas eu lembro que eu já tinha visto Na distância Isso aqui Aqui começa a abrir Um caminho diferente Eu sei que eu vim de lá, né Eu vim de lá Então é pra cá Agora pra direita Exatamente E agora a gente vai descer mais ainda Pra cidade que era dos orques Isso Eu lembro de ver algumas estátuas Tem mais cobre ali também? Tá marcado como cobre ali? Deixa eu marcar como cobre Ferro, quer dizer Ferro Ferrou Ferro Aqui tá ferrado Aqui tá ferrado Ahm Tem esses cogumelos aqui Pastinaga Isso aqui é cobre É bom marcar Aqui é cobre É bom marcar Porque quando for preciso É só olhar no mapa Onde tem cobre Tem ferro E aqui é a cidade dos orques Que a gente já destruiu Que eu achei o diamante Preto Que adiantou Bastante Nossos teleportes Então Eu acho que tem como Seguir reto Pro outro lado Que eu não fui outra vez Eu peguei o negócio E voltei Isso Cara Aqui vai A gente vai entrar Cada vez mais fundo No território dos orques Então prepara Que aqui a gente começa A descer mais ainda E aqui É um território desconhecido A princípio Vai descer mais Exatamente Isso aqui é estranho Tá Aqui já foi Ele já foi Mesmo quadrado Agora avança mais pra cá Que minério estranho esse Gema preciosa Precisa da picaireta mais forte Então vou marcar aqui Gema Preciosa Bora Tá vendo ali Mais uma cidade dos orques Tem um anão morto Vamos honrar ele Ele dropa a faixa de herói Isso aqui é Granito e raiz É isso que precisa Pra fazer a plantação Tá É granito e raiz É isso que a gente precisa Granito É... Como é que ela diz aqui? Granito e raiz Granito e raiz Granito e raiz Tá aqui Esse é pra fazer a const... Pra fazer a... Higiene Preciosa aqui também Tá Deixa eu matar esses orques aqui Que que tem... E aí Preciosa... Uau... Vem cá O anão tá de volta Caraca, apareceu da onde a galera? Calma aí Corre Tá vindo uma galera Aqui a cidade deles Complicado É bom que esse macado é maravilhoso Descansa, descansa e... Pate Oi, vamo Já apareceu o troll? Não, cara Se aparece É... A gente bloqueia, sabe? A gente já tem até uns bots que faz isso É normal Costuma aparecer de vez em quando Assim Mas é... Mas faz parte, né, cara? Mas aí tem uns... Uns mods automáticos Que a gente já configura pra isso Opa, desculpa, cara Tá perguntando... Tá falando do jogo Não, até agora não Até agora Eu peguei ali o negócio Não Eu sei que tem um buraco ali pra abrir Tem um acesso aqui também Cara, que é grande pra caramba 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 Mais uma Deixa eu terminar Antes de avançar pra cá Pra área de busca Deixa eu só verificar Essa zona aqui Como é que tá E continua pra lá ela Ok Aqui tem um baú Espera que tenha diamante Quebra Chave Do orc Abrir E... Temos dois diamantes pretos Estamos com quatro São quinze Que a gente precisa Vem aço Corderita Safira Legal Vieram alguns materiais Interessantes Aqui acho que é o acesso Que dá pra lá, né? A gente veio Um atalho que a gente faz Certo Beleza Agora Isso aqui é a gema preciosa também É, precisa de uma picaria Tá melhor Então Já marca aqui, ó Gema preciosa Gemas preciosas Agora Esse salão já foi Tem mais gema ali também Ok Morde flor Outro anão Uma prisão Olha Os orcs prenderam os anões Aqui na 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 cadeia deles Caramba Como quebrar isso? É assim mesmo que quebra? Deve ter algum acesso melhor pra lá Não é possível Ah, tem como pular aqui Vamos honrar isso aqui Ok Pega esse esmorde flor aqui Que é tudo Provavelmente pra É isso aqui Faz comida dos orcs Tá, esse aqui eu bato O bato não quebra Não sei como é que quebra isso Talvez a picareta mais forte Seja o ideal Pra quebrar essas Essas barras de ferro Agora vamos seguir pro ponto Que eu achei Bem interessante Que é ali Que é a Tal da área de busca Estamos na 237 metros De profundidade Galera Eita caramba Pois Bolgate Bolgaki Então toma aqui Flechada também Eita Vamos lá Primeiro boss de jogo Segura Segura Primeiro orc boss Deixa eu correr pra cá Recuperar a vida Agora que eu vi Que eu tô com pouca vida Posso apanhar Eita apanhar Caramba Caramba Não acaba nunca isso? Será que não acaba nunca? Eu tô matando os orcs aqui Tá parecendo que não acaba Objetivo concluído Vou matar ele Tem que matar ele junto Acho que só vai parar de aparecer Quando eu matar ele Caramba Caramba Oi Nossa que tapa grande A armadura quebrou O orc Vai ser o lord Moria Você vai morrer Vamos pegar de lança Então que pega de longe Eu sei que o machado é melhor Vai Pega de longe De lança Ok Recupera a estamina Junta E bate Nossa Lembra 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 Vai Como é lembra Rapaz Isso É Boca na hora certa Você vai morrer Você vai morrer Como qualquer orca Calma Caiu Aproveita Caramba A lança contra ele Não é muito eficaz Mas ela pega de longe Ele derrubou o outro Agora Machado Vamos pegar o machado aqui E rodar De novo É O machado Realmente é o melhor Contra ele Come mais uma Lembras Aqui Estou preso Nossa Não morre Não Corre Acho que com a lança Está melhor Ok Que isso Caralho Ai Foca nele Vai Mira 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 bloqueada Você vai morrer Você vai morrer Como nós Vem Vem pra cá Opa Acabou Não lembra Deixa eu ver se o arco e o fleche vai ser uma boa contra ele Tira muito pouco Ó vai O outro recupera a estamina Caramba Muito orc Muito orc Cara Está maluco Está indo Está indo E aí Você vai morrer Você vai morrer como qualquer orc Wow Vem, vem, vem. Tá atrapalhando pra caramba isso aqui. Vai, sai pra lá. Uau. Vem. Caramba, pegou legal agora, hein. Recupera, recupera, recupera. Mais uma vez. Mais uma vez, recupera a estamina. Vem, vem. Agora. Calma. Finalizar em 3, 2, 1, vai. Mais uma vez. Agora. Matamos. Não? Morreu. Boa! Azog, o último. Acabou com você. Acabamos com você, Azog. O fim da linhagem de Azog. Prefiro nem saber qual é o método absurdo que os hakaus usam para se definirem como filhos ou pais. Mas pelo menos a linhagem de Azog, Bolg, e agora Bolgak, acabou. Dedico essa vitória aos anões que arderam em Azanubizar. Ok, muito bom. Minha jornada do escuro. Encontro o segundo fragmento do machado. Investigue a área do interior da fortaleza de Bolgak. Preciso vasculhar a área em busca de uma parte do machado de Durin. A pesquisa de Lone mostra que deve haver uma nessa área que agora está ocupada pelos orques. Se eles a encontraram, provavelmente Bolgak deve mantê-la consigo. Tá, ok. Então vamos lá. Vamos fazer uma limpa aqui nessa área agora. Realmente, eu fico pensando se a dificuldade em grupo é a mesma do solo. Acho que é a mesma. Se você jogar em grupo, fica muito mais fácil você matar esse boss. Porque uma galera foca em matar os orques, os goblins que aparecem. E uma outra parte vai em cima de... A área de busca, por favor. Vai em busca do boss, né? Vamos ver se está aqui em baú. Estou cheio de espaço para mais nada. Baú aqui temos aço. Joga essa pedra aqui. Isso, isso. Ouro, diamante preto. Mas, caraca, estamos com 15 diamantes pretos já? Nossa, já tem tudo para fazer o negócio. Perfeito, cara. Eu achando que ia demorar para achar. Foi rapidão, galera. Que coisa boa. Que coisa boa. O que eu posso botar aqui, por enquanto? Bota aqui, por enquanto... Essa madeira. Pega o ouro. Deixa a madeira e a pedra aqui. Depois a gente pega. Aí sim, hein? Aí sim, galera. Vamos dar uma escolha aqui. O diamante preto já foi tudo, praticamente, que eu preciso para fazer aquela parte lá de baixo. Só confirmar mesmo se tem... Se não tem nada aqui sobrando. Tem ouro, né? Que dá para fazer uma pilha maior. A pilha do tio Patinhas, de 500 de ouro. Ali é a área da busca para achar o martelo do... A parte do martelo de Durin. São cinco partes. A gente tem o cabo. No caso, seria uma de cinco já, né? Então, eu imagino que cada parte tem um bode defendendo. Tá? Suponho que seja isso. Ó, tá ali em cima. Já vi que tá... Ela fica destacada na área. Tá ali, ó. Tem uma escada para subir aqui. Eu não vou ter espaço para carregar ele. Eu vou ter que... Abrir mão de algum item se for preciso de espaço na mochila. A área da busca. Já encontramos aqui. Isso é... O fragmento. Ok. O segundo, dois de cinco. O segundo fragmento do machado. Recuperei um fragmento de machado de Durin. Na cidade dos orques. É uma parte do cabo, mas ainda é difícil distinguir os detalhes. As mãos imundas dos orques arrancaram uma parte grande do diamante preto. Parece que a comitiva de Balin sabia que o machado havia sido quebrado em parte e também a localização de cada uma. Mas para quê? Ok. Ah, tem que fazer... É, realmente acho que precisa de espaço. Não, já foi. Acho que aquilo ali já é o suficiente. É isso mesmo. Já tá tudo... Tudo aqui com a gente. Opásio. Diamante preto ali também. Coisa boa. Tamo com dezoito diamantes pretos. Dá pra fazer um portal. Se for preciso. Bora voltar lá pra zona do... Aqui tem bastante gemas preciosas. Eu vou marcar aqui, ó. Gema preciosa. Gemas... Preciosas. Quando for preciso. Dá a ideia pra fazer um portal aqui, mas acho que não tem necessidade. Isso aqui quebra? Não. Daria pra subir nesse lugar aqui e ficar atirando nele lá de baixo. Diamante preto, quinze. Tenho dezoito. Vou levar. Era um... Fibra natural. Tô levando cinquenta. Deixa eu levar mais pra aproveitar a viagem. E também... Madeira élfica. Acho que é umas cinquenta. Por aí. Não sei se eu tenho o suficiente. Tô com trinta e duas. Deixa eu fazer a viagem lá pro... Profundezas inferiores. Tecido do cristal. Pra ver. E é a partir daqui que a gente vai conseguir fazer a... Acredito que a picaíria tá melhor, né? Com o material que se pega aqui embaixo. E é mais de fundo ainda. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Diamante, madeira e fibra. Perfeito. Guindaste da mina. Criado guindaste, galera. Ok. Caramba. Cheio de aranha. Tem umas pedras ali embaixo. Bom, deixa eu só recuperar aqui um pouco do... Guardar as coisas que eu tenho aqui. Pra não ir pra baixo. Vou levar uns pães... Umas lembas. Pra poder... Não... Descansar, né? Porque... Lá embaixo deve ser complicado pra caramba. Pego um pouco do mel aqui logo. Aproveito o farm. Talvez eu encontre granitos ou material pra fazer a picareta melhor lá embaixo. Mas eu vou primeiro na base e deixar as coisas lá. Pedra guia. Assentamento. E a partir de agora... É em mais fundo. Já temos dois... Pedaços do... Do objetivo principal. Matamos o Volkark. Volkark. Que era o líder dos orcs de Goblins de Moria. Ok. Conseguimos então acabar com a liderança. Uma das lideranças. Talvez a liderança deles. Única. E... Precisamos agora... O foco... Reconstruir... É... O martelo... Fragmento do Machado. De Durin. Dois de cinco. Pois é, galera. Conseguimos matar aí o... Boys da cidade dos orcs. Que é o Bal... Goque. Balgoque. É uma coisa assim. Quem tiver interessado... É... No jogo. O Link. Pra comprar o jogo na Epic. Tá aqui embaixo. O código do canal. É Andarilho. Código parceiro. Quem quiser usar. Pra tá apoiando o canal. E... Lembrando. Eu tô em live todas as tardes. Dentro do Twitch. E também aqui no YouTube. Do canal Lives do Andarilho. O link tá na descrição. Pra quem quiser acompanhar. As lives todas as tardes. Às duas horas da tarde. A partir daí. Tamo já começando com... Vários lives todos os dias. Tudo ir. Beto que. T spaceshipim...